Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Um Beaconfield aqui logo na cara Ah, esse pai ele pode... Nossa, que legal Talvez ele possa fazer alguma coisa com nossa espada Cara, essa parte do jogo aqui Eu já não lembro muita coisa não, sabe? Porque tem coisa que eu lembro Mas num todo, cara 500 giants Ah, fiz todo esse rolê só pra resgatar esse cara Então esse cara deve ser alguma coisa importante, né? Talvez ele seja o cara que você possa fazer uma outra arma Eu vou dar uma olhada Em algumas coisas aqui pro lado Porque talvez tenha mais itens que eu possa pegar Eu falei com um sotaque de português de Portugal? Sei lá, talvez tenha sido alguma coisa na minha cabeça, mas Pareceu um pouco pra mim Num certo momento Ah, não tem nada pra cá, não Eu vou seguir seguindo Deixa eu parar de lá Já peguei Aqui tem o que? Socorro Ah, isso é muito bom Ah, já vi uma coisa Me bate então Ah, morre todo mundo Morre você também Talvez tenha alguma coisa pra cá, mano Ah, caceta Bicho do demônio Do inferno Do palmo Pulo de merda Vamos lá Ah Ué Não é por aqui? Acho que não deve ter nada por aqui, não Uh Quinhentos contos Ah Pensei numa coisa Eu vi Um cristal ali Eu vi um Winkle Field ali Não, não Não tente me enganar Eu vi Não eram bicofeitos não Era um desses Hahahaha Eram vasos de planta Uh Mais um bichinho Peguei rápido, mano 300 de HP Será que dá pra pular Isso aqui? Dá não Tem umas coisas por aqui, mano Ih, essa parte Pô, tá bem mais sem graça Sem os negócios Né Como é que eu não fiz isso? Fui mó otário Derrubei essa parada Terra desapareceu Não sei por que exatamente O que mais tem por aqui pra... Opa, mais um bichinho Que cagadão ter vindo aqui Ah É do vento Ok Um dia eu chego lá Uaaaaa Bem, agora, mano Agora eu tenho que ir Tenho que ir no castelo Por que eu tenho que ir pro castelo? Eu tenho que ir pro castelo Basicamente porque... Sabe o carinha que eu resgatei? Se eu não me engano Ele é o ferreiro Acho que eu já tinha falado isso, né? Mas enfim Eu acho que ele vai... Eu acho que ele pode dar um upgrade na minha espada Ou algo assim do tipo Espera isso Ué, deixa eu ver Não é Quem é mesmo? Ah, é ele mesmo Alô, como é você? Eu prometi melhorar essa espada, né? Deixa eu dar uma olhada Oh, a qualidade disso é melhor do que eu pensei Calma aí Pau Na madeira, né? Foda-se Aí está Agora isso deve estar em sua máxima força Você... Pera O que? Tá, ela está mais forte Não sei mais o que não Mas eu acho que era só isso mesmo Não, estou de boa Ó Tá, ela está mais forte Ainda não sei mais o que não Ela está mais forte Agora que eu parei pra pensar Mano, eu fui muito idiota Eu vou meter um corte aqui E voltar pra aquela parte Porque tinha água pra caralho ali Pô, com certeza tinha mais Tinha mais coisa pro lado, sabe? Agora eu posso andar na água, né, mano? Eu sou Jesus, ninja, sei lá Que porra dessa Mas eu tenho que chegar lá Pronto, mano Voltei pra cá Como é que eu pude deixar isso de lado? Adoro fazer isso, cara A água vai descer A água vai subir Isso é um crânio? Ah, tinha uma escada ali Eu vou até descer pela... Ah, aqui tem um mar Um neymar Uhul Do fogo, é isso? Uhul Mais um pergaminho Oh, caralho Posso acender coisas Derreter gelo Várias paradas Você está atrasado, Musashi Você me deixou esperando Por muito tempo Essa voz Soou como um otário Kodiro? Pensei Kodiro Eu nunca vou perdoar você Por essa Parada na minha cara Cicatriz Ah, você deve ter caído É Se você me ouvisse Não tinha acontecido Tá 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 Pera aqui Presente Oh, meu Deus Eita Eles vão tampar na porrada Cara O dialogo É bem ruim Tá Ele está usando um ataque de fogo Então vamos usar um ataque de água Contra ele Ah, vou bater normal mesmo E foda Espera Plow Ah, ele defende bem O negócio é ficar no ângulo perto dele Depois que ele atacar Você bate nele Porra, até assim ele defendeu Porra Tu manas taisas Tau Tu manas taisas Ele se move muito Quando ele está Ah, não é um boss difícil Só tem que ter paciência Porque tem alguns momentos Que você bate E ele não bate E ele se mexe estranho Eu não posso acreditar que você venceu O que poderia ter acontecido Foi mal, parceiro Princesa, você está bem? Musashi Eu, eu É, eu estou ligado Você não precisa me agradecer não Vamos voltar para o palácio Eles vão ficar surpresos Ai, a princesa está me seguindo Muito bom Vem, aqui a princesa Porra Eu não consigo subir isso Com pulo normal Ela consegue A princesa é mil vezes mais pica Do que eu e ele ainda é princesa Não é? Não leva em consideração isso Ei, Deezer Eu fiz Olha o que eu trouxe Olá, Robson Eu estou de volta Ah, meu Deus Essa princesa Sim, eu não sei Valeu por ter salvado ela É Foi mais uma jornada patética Do que eu pensei Mas eu posso voltar para casa agora É, isso é verdade Parabéns, Musashi Ah, mas deixe Lumina, ok? Ah Eu vou usar Lumina Para Para atacar qualquer um Que tente me sequestrar de novo Ha, ha, ha Sim Uma cuzona que nem você Não pode segurar Lumina Por que você fala de tomboy? Eu não sou um tomboy Tire isso Mas Se você está indo Eu fico meio triste Eu pensei que você ia pegar Os cinco Pergaminhos E Eu Quer dizer Eu pensei que seríamos bons amigos E eu sinto mesmo, princesa Ahem Me desculpe Interromper Mas Você vai ficar solitário também E dizer Eu entendo Eu também Não 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 é sobre isso não Seu jornal não acabou não Por que não? Nós podemos procurar pelas Nós pelas sozinhos Não podemos? Não É porque A paz não está aqui ainda Eu não vou falar essa palavra inteira Tem uns bandidos aí Que eu quero tentar uma porrada É Tá Ele precisa ganhar cinco Paralelas primeiras Ah Na verdade Pegar eles podem me dar uma guia sobre alguma coisa Ah Gente Estão falando muito Alguma coisa a mais Seu almoço Não Estou de boa Vou no meu quarto Né Dormir Dormir Ah Que refrescante Prontinho Voltei ao vilarejo E na verdade Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Eu vou estar Seguindo aqueles carinhas Que tem uma Ah não O precisaria está vencendo Pera Vamos ver o que aconteceu Ah O esconderijo Dos bandidos Vou ter que procurar lá já Até o próximo episódio É nóis